Mas ondeis-te o mar lá fora, tenho eu quem te queita bem. Mas ondeis-te o mar lá fora, tenho eu quem me queira bem. Não é da primeira onda, é da segunda que vem. Não é da primeira onda, é da segunda que vem. Ai, pai, és tão linda, és tão bela, é a minha noite eu estava a sonhar. Acenda-te o mar, mais ela, namorando a beira-mar. Acenda-te o par, mais ela, namorando a beira-mar. Oh lar, bispilhoteiro, não me venhas espreitar. Oh lar, bispilhoteiro, não me venhas espreitar. Quando estou com meu amor, num barquinho a namorar. Ai, pai, és tão linda, és tão bela, é a minha noite eu estava a sonhar. Acenda-te o par, mais ela, namorando a beira-mar. Acenda-te o par, mais ela, namorando a beira-mar. Aplausos.